Sabe quando o seu cabelo tá seco, desidratado, ressecado, sem vida e parece que nenhuma hidratação que você faz dá efeito? Calma minha amiga que nesse vídeo eu vou te ajudar. Oi gente! Hoje eu vou hidratar o meu cabelo, tá precisando, viu? E eu vou mostrar pra vocês como hidratar o cabelo de forma correta. E eu não diria que nossa, é a forma correta, você tem que fazer assim. Não, porque cada cabelo é de um jeito, cada cabelo, né, tem um jeito que gosta mais e tal. Mas eu vou dar algumas dicas pra vocês pra potencializar o efeito, o resultado da hidratação no seu cabelo. Então fica aqui que só tem dica boa. Vamos lá? Então vamos lá. A primeira dica é quando hidratar o cabelo, né, qual o melhor dia, com que frequência. E eu hidrato o meu cabelo sempre que eu lavo, basicamente, duas vezes na semana, porque o meu cabelo é muito seco. A não ser que o meu dia esteja muito corrido, daí eu lavo só com shampoo e condicionador mesmo. Mas isso vai depender do seu tipo de cabelo, né, se ele é muito oleoso, se ele é mais seco. Então varia, pode ser uma vez na semana, duas vezes na semana, de 15 em 15 dias, você vai ter que ver e conhecer o seu cabelo pra você saber o que vai ser melhor pra ele. Você só não pode deixar de hidratar, viu? Ah, e já que a gente está falando de hidratação, eu vou contar pra vocês qual é a minha máscara de tratamento preferida dos últimos tempos. Quem tá me acompanhando nas redes sociais já sabe que é esse lançamento da Salon Line, a máscara Topodendo, liberada pra cabelos cacheados e crespos. Ela é incrível. Ela tem manteiga de karité, cafeína nutritiva e óleo de coco. E eu amo, sério, ela tá sendo uma das minhas máscaras preferidas. E agora vamos pra dica número 2. Potencialize a sua hidratação com algum tônico, alguma vitamina, óleo, alguma ampola, enfim. Porque às vezes quando o nosso cabelo tá muito seco, muito detonado, só a máscara de tratamento não vai conseguir suprir. Então é bom você dar uma potencializada com algum óleo, sabe? Aí eu usei o óleo de coco, como vocês estão vendo. E eu amo, na máscara já tinha. Mas como meu cabelo sempre precisa de nutrição, eu potencializei com óleo e ficou mar. A dica número 3, que é de lei, assim, pra mim, que é tirar o excesso de água do cabelo. Eu deixo a toalha no meu cabelo por um tempo, por alguns minutos. Eu tiro a toalha e o meu cabelo já vai tá bem seco e pronto pra receber a máscara. Porque se o seu cabelo tiver muito encharcado de água, a hora que você for aplicando a máscara, ela vai diluir ali. E aí ela não vai ficar tão potente. Então eu sempre gosto de deixar o meu cabelo praticamente seco. A dica número 4 é separar mecha a mecha o cabelo. Gente, sem preguiça. Não pode ter preguiça. Nada de só pegar o cabelo de uma vez e aplicar a máscara. Não, porque não vai dar certo. Você tem que separar mechinha por mechinha. Que aí entra a dica número 5, que é dar bastante atenção pra cada mecha, gente. O meu cabelo sempre dá super certo com os tratamentos que eu faço, porque eu dou muita atenção pra cada mecha. Eu vou desembaraçando mesmo, eu vou aplicando, vou massageando, até eu sentir que a textura do cabelo realmente mudou, sabe? Que o meu cabelo realmente desmaiou com aquela máscara. Então não adianta só você ter uma máscara muito boa. Por exemplo, essa máscara aí, vocês viram que eu fiquei apaixonada por ela. Ela super desmaiou o meu cabelo. Realmente foi mara essa máscara, eu tô podendo liberada pra mim. Só que não adianta simplesmente aplicar de qualquer jeito. Eu gosto de ir dando atenção pra cada mecha. Com certeza o resultado vai ser ainda melhor. A dica número 6 é prender o cabelo com um coque baixo, pro óleo escorrer pras pontas e não pra raiz. É uma dica simples, mas que faz toda a diferença. A dica número 7 é usar uma touca térmica, ou uma sacolinha, ou qualquer outra touca. Mas não deixar o seu cabelo ali totalmente exposto, sabe? Protege ele com alguma coisa pra ele esquentar e potencializar ainda mais o efeito da máscara. A dica número 8 é deixar a máscara agir por mais tempo. Ao invés de eu deixar só 3 a 5 minutos ali no banho, pro meu tipo de cabelo eu gosto de deixar uns 20 a 30 minutos, gente. E não tem problema, porque como meu cabelo é muito seco, ele vai sugando ali a máscara, não fica oleoso. Pelo contrário, né? Fica maravilhoso. Então eu gosto de deixar uns minutinhos a mais, sim. E a dica número 9 é quando você estiver ali no banho, você enxágua bem e fecha as cutículas com o condicionador. Eu gosto de aplicar bastante condicionador pra deixar o cabelo mais emoliente. A dica número 10 é você finalizar como de costume e sempre lembrar que a finalização conta muito pro resultado final também. Mas que nem sempre, definição é totalmente o significado do cabelo bem cuidado. Às vezes você faz uma finalização mais leve, que o seu cabelo fica mais indefinido. Mas se você pegar nele, a textura vai tá macia, vai tá sedoso, sabe? Vai tá realmente hidratado. Então se você quer definição, capricha na finalização. Mas se você quer um cabelo realmente bem cuidado, macio, reestruturado, hidratado, foca na máscara de tratamento. Então é isso, gente. Como vocês estão vendo, esse foi o resultado do meu cabelo depois de finalizado. Já tem vários vídeos de finalização aqui no canal, então fiquem de olho. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do gostei aqui embaixo e também de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos. Um beijo, muito obrigada por tudo e tchau!